Olá, estamos aqui no Abraço Virtual, esse espaço em que conversamos sobre saúde mental em tempos de coronavírus. Eu sou a psicóloga Tayhara Maronese e hoje convidamos a psicóloga Juliana para conversar sobre estresse. Provavelmente já esteve presente na sua vida nesses últimos tempos, mais do que antes da pandemia, assim como diversos outros sentimentos. A psicóloga Juliana vai conversar sobre como identificar o estresse, quais as nossas necessidades podem estar afetadas para o estresse estar se manifestando agora e como lidar com ele. E vale lembrar que o como lidar, a gente traz aqui diversas dicas, você provavelmente está acompanhando nas redes sociais, muitas psicólogas, psicólogos, terapeutas de diversas áreas, dando muitas dicas de como lidar com o que está acontecendo. E todas essas dicas, elas são muito importantes e válidas, mas o primordial para a gente poder utilizar essas ferramentas e elas serem úteis é a gente, então, refazer aquela reflexão que a gente fala desde do primeiro vídeo, que a gente precisa entender quem somos nós na pandemia. E para entender quem somos nós, a gente precisa se orientar onde nós estamos, qual é a nossa situação e, principalmente, quais são os nossos sentimentos que podem modificar a cada dia, a cada hora até, né? Então, é raiva, a tristeza, a ansiedade, os medos, as incertezas, enfim. A gente precisa identificar tudo isso para encontrar, então, dessas ferramentas que a gente acompanha pelas redes ou que nós já utilizamos em outros momentos difíceis da nossa vida e que podem ser úteis agora. Quando a gente fala em se conectar com os nossos sentimentos e, então, poder utilizar essas ferramentas, muitas pessoas falam, mas como que eu vou ficar aqui me conectando com os meus sentimentos de como que eu vou lidar com tudo isso? Se tem pessoas em situações muito mais difíceis do que a minha? Se eu sou privilegiada e, às vezes, até existe um pouco da culpa, né? Então, ah, eu tenho meu emprego, eu tenho comida na mesa e por que que eu tô tão triste, por que que eu tô tão ansiosa e por que que isso tá sendo tão difícil pra mim? O fato de ter pessoas em situações mais difíceis do que a nossa não impede que a gente também não esteja muito mal e, inclusive, mal por essa empatia que muitas vezes nós temos por tudo que tá acontecendo com outras pessoas, pelas pessoas que podem estar de luto, perdendo seus entes queridos e por pessoas que podem estar passando necessidade nesse momento e tudo isso é muito difícil de lidar também, né? Então, identificar aquilo que, quem somos nós, né? E aquilo que nós estamos sentindo também vai fazer com que a gente possa lidar conosco, aquela história de colocar a máscara primeiro na gente e entender como que a gente pode se solidarizar, como que a gente pode, então, contribuir e ajudar outras pessoas. E aí, então, pode ser financeiramente ou pode ser emocionalmente ou, enfim, das diversas formas, né? Aqui o Instituto, se fosse você, também faz muitas doações, tá trabalhando com recebimento de doações e tá repassando, então, isso pra população. Então, mesmo para ser solidário, mesmo para poder colocar em prática essa empatia e poder auxiliar outras pessoas, é importante que a gente identifique, então, como que nós estamos. Então, vale relembrar isso, né? A gente fala um pouquinho também sobre solidariedade num vídeo da Raiz da Ruda, se vocês quiserem voltar alguns vídeos. E nós estamos todas as segundas com uns vídeos sobre saúde mental em tempos de coronavírus. Se você perdeu algum, pode me chamar no privado que eu passo os links dos outros, tá? Um abraço pra vocês e uma boa semana! Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana, sou psicóloga clínica e tô aqui hoje no abraço virtual ao convite da minha colega Tayara pra poder falar um pouquinho com vocês sobre o estresse, formas de enfrentar o estresse, né, gerado pela pandemia. Tá? Então, assim, eu gostaria de começar perguntando até, tu tem te sentido mais estressado, né? Tu tem parado pra perceber como tu tá te sentindo? Porque o estresse, na verdade, é uma reação do nosso organismo, né, é uma reação nossa frente a um estressor, né? E aqui, hoje, a gente tá falando dos estressores, estressores da pandemia, né? Porque eu acho que a pandemia traz pra gente uma série de possibilidades de estressores, no sentido tanto de insegurança quanto ao futuro, de medo relacionado a contágio, de mudanças na rotina, de daqui a pouco as crianças em casa estão sem aula, ou tu começou a trabalhar de forma remota, ou até perdeu o emprego, questões financeiras. Então, são diversos os estressores associados a esse momento que a gente tá vivendo, né? Como é que a gente caracteriza, assim, o estressor, né? O que a gente pode entender como estressor? O estressor é todo evento, seja ele interno, né, de emoções, de pensamentos nossos ou externo, que ameaça ou desafia algumas das nossas necessidades psicológicas básicas, tá? As necessidades psicológicas básicas são três, né? A primeira é a necessidade de competência, de poder ser efetivo, de poder ter bons resultados no meio que tu vive, de poder fazer as coisas de forma efetiva, tá? A segunda necessidade é a de autonomia, que é a necessidade de poder se expressar, de poder manifestar e fazer as coisas da forma como tu acha importante fazer. E a terceira é a necessidade de relacionamentos, né? De ter vínculos duradouros, de ter vínculos importantes, vínculos de mútuo afeto e apoio prático, inclusive. Então, frente a um estressor, o que o estressor, quando ameaça alguma dessas ou todas ou mais ou duas, né? Ele já demanda que a gente, então, acione recursos pra lidar com isso, né? Porque o nosso bem-estar tá associado a ter essas necessidades psicológicas básicas, então, satisfeitas, né? Quando a gente se sente competente, quando a gente sente que tem a autonomia preservada, quando a gente sente que tem bons vínculos, então, é mais provável que a gente sinta o bem-estar, que a gente se sinta bem, né? Então, apesar de os estressores, né, serem algo muito individual, algo que vai colocar em xeque, né, essas necessidades pra cada um é muito diferente, tendo em vista que os recursos que as pessoas têm são diferentes, a pandemia, por ter uma gama de possibilidades de estressores, acaba sendo um estressor comum, porque, de alguma forma, todas as pessoas tiveram a sua vida afetada nesse momento, né? Seja pela rotina, seja pelas notícias, seja pelo medo, pela ansiedade associado a esse momento. Então, o que a gente faz com isso? Como é que eu lido com esse estressor tão complexo, né, e que, de alguma forma, tá afetando todo mundo? Bom, frente a um estressor, é comum que se apresentem dois tipos de reações, tá? Então, o primeiro tipo de reação que pode se apresentar são as respostas, assim, os comportamentos mais involuntários, que é quando a pessoa não consegue ter controle sobre ela mesma, sobre as próprias emoções, sobre os próprios pensamentos, comportamentos, pra enfrentar aquele estressor, pra reagir àquela situação. Então, acabam sendo estratégias de enfrentamento menos efetivas, porque elas não são pensadas, elas não são controladas, entende? Então, por exemplo, ter pensamento repetitivo, né? Daqui a pouco eu tô passando o dia pensando sobre o coronavírus, eu deito na cama e eu não consigo dormir porque eu penso sobre o coronavírus. Esse pensamento repetitivo é uma estratégia de enfrentamento, porque é uma forma de lidar com o meu estresse, com a minha ansiedade associada a esse problema, mas é involuntária, eu não tenho como controle sobre isso, tá? E outra forma de lidar com o estressor, então, é a partir de uma maior capacidade, de uma maior, enfim, de conseguir controlar melhor os meus comportamentos, as minhas emoções, né, os meus pensamentos, as emoções, os comportamentos, frente ao estressor. Então, tendo reações mais voluntárias, né, como daqui a pouco eu percebo que eu tô me sentindo sozinha, que eu tô precisando conversar com alguém e eu consigo ligar pra um amigo, ao invés de ficar tendo esses pensamentos repetitivos, né? Eu ligo pra um amigo que eu confio, que eu sei que vai me dar apoio emocional, expresso meus sentimentos, ele pode me acolher, conversar comigo, expressar os deles também, e aí a gente, então, também promove um espaço afetivo de vínculo, né, e promovendo lá a necessidade psicológica de relacionamentos, tá? Então, a minha ideia aqui hoje é poder dar algumas sugestões de como fazer pra enfrentar esse contexto de forma mais voluntária, né, de forma que tu consiga regular melhor as tuas reações frente a esse estressor. Então, o que que tu pode fazer, por exemplo, né, quando tu perceber que as coisas não estão bem, que tu não tá te sentindo bem? Eu acho que o primeiro caminho é para, para, respira, né, tenta te conectar com o que tu tá sentindo, né, o que que tem de emoção aí, o que que vem de pensamento, o que que tá acontecendo contigo, né, acho que esse momento de pandemia, que a gente tá tendo uma enxurrada de notícias, de tá conectado também com o que tá acontecendo muito fora da gente, de alguma forma, dificulta esse contato interno, né, com o que acontece dentro da gente. E esse é o primeiro passo pra tu poder entender o que tá acontecendo e aí ter algum controle sobre o que tu vai fazer com isso. Tá? Então, para, respira, reserva alguns minutos do teu dia, se possível, pra poder fazer isso e entrar em contato contigo, com o teu corpo, com as tuas emoções, tá bem? Depois disso, eu acho que cabe uma postura não julgadora nossa, né, no sentido de, ah, eu tô me sentindo estressado, eu não tô conseguindo cumprir todas as minhas atividades da casa, de dar conta das crianças, de dar conta do meu trabalho, ou das atividades domésticas, da forma como eu sempre dei, eu gostaria. Bom, somos todos humanos, estamos todos passando por uma situação nova, né, algo ansiogênico, e esse momento de adaptação também requer maior tolerância da gente com os outros, da gente com a gente mesmo, né, quando não conseguir ser tão efetivo quanto sempre foi, ou quanto gostaria, porque as coisas não estão normais, elas estão diferentes. Então, sim, fazer o nosso melhor, sim, poder fazer as coisas da melhor forma possível, mas, considerando que talvez isso não vá acontecer sempre, todos os dias, né, da gente ter o mesmo, a mesma potência de antes, a mesma energia de antes também. Tá? Então, tenta planejar o teu tempo, tenta planejar o teu dia, inserindo momentos, assim, de lazer contigo, daqui a pouco poder ver um filme, ou poder cuidar das tuas plantinhas, ou, enfim, o que te dá prazer. tentar reservar alguns momentos pra isso, reservar momentos pra trabalho, se é que tu tá trabalhando de forma remota, né, ou se tu tá cumprindo a tua carga horária presencialmente, se tu é profissional da saúde, por exemplo, de poder ter todos os cuidados, né, mas também tem esse momento de lazer em casa quando chegar, tá? e de cuidado, assim, de tentar limitar o acesso a notícias, o tempo de contato que se tem com as notícias sobre o coronavírus, porque passar o dia inteiro vendo notícias sobre isso, ou daqui a pouco vendo informações de fontes que não são confiáveis, né, como informações de WhatsApp, ou Facebook, sem a fonte referenciada, não são uma boa estratégia. Isso pode acabar te deixando mais ansioso e tendo contato com informações falsas que daqui a pouco vão até te pôr em risco, no sentido de não ter os cuidados necessários, que são preconizados por agências de saúde referência, né, então tenta buscar no Ministério da Saúde, tenta buscar na Organização Mundial da Saúde, na Fiocruz, que são agências reconhecidas, né, e que estão fazendo um trabalho importante aí nesse momento de informar a população com informações corretas, né, tenta te conectar com isso. Acho que listar prioridades no teu dia, quando tu estiver fazendo essa lista de afazeres, porque, enfim, talvez tu não consiga fazer tudo o que tu te propôs, justamente por não estar, talvez, com a melhor disposição emocional, por estar com outras atividades, né, que, por exemplo, a escola dos filhos, né, antes os filhos tinham todo esse cuidado com a escola, agora alguns estão tendo atividades para fazer em casa e vão solicitar mais o teu apoio como cuidador, né, então elege prioridades e toma teu tempo para fazer as coisas, tá. Se tu tem idosos e crianças em casa, oferecer apoio no sentido de poder ajudar que eles expressem as próprias emoções, expressem as necessidades, é importante. As crianças e os idosos podem ter mais dificuldade em fazer isso, tá, então vão precisar contar contigo, né, para essa ajuda, tá, de apoio emocional aí. Bem como é importante que tu possa pedir e aceitar apoio emocional quando necessário, quando te é ofertado, tá, de aceitar isso. Às vezes, acho que essa mudança na rotina também, pensa aí contigo, assim, mas do quanto se vive numa rotina, muitas vezes automática, sem parar para pensar nas coisas, e agora poder também se perceber vulnerável em alguns momentos, e poder agir com isso, né, da melhor forma. Então, pensa nas pessoas que te fazem bem, nas pessoas que realmente podem te ajudar, e oferece apoio para elas, e aceita também essa ajuda, tá. Tentar ter uma rotina mais saudável possível, no sentido, assim, de tentar fazer algum tipo de exercício dentro de casa, né, no sentido de tentar poder se alongar, poder mexer o corpo dentro do que é possível para ti, dentro do que tu tem de recomendação médica, também, e cuidar da tua saúde mental, né, nesse momento, isso está sendo fundamental. Então, se tu percebe que está com mais sintomas, assim, do tipo insônia, ou querendo dormir demais, tendo mais fome, menos fome, está com uma irritabilidade muito grande, que isso está te prejudicando de uma forma muito intensa, pede ajuda profissional, conta com os profissionais da saúde, né, não é vergonha nenhuma, não é problema nenhum fazer uma consulta com o psicólogo, com o psiquiatra, ou mesmo com o médico da família, se for o caso. Então, né, se tu perceber isso, faz contato com o Disque Saúde, pergunta como é que está o acesso à rede de saúde mental nesse momento, as coisas estão mudando um pouco, então, é importante se informar antes de sair na rua, e ver como é que está funcionando. se tu tiver em sofrimento emocional intenso, conta com o Centro de Valorização da Vida pelo telefone 188, né, tu pode ligar pra lá, eles vão te atender e fazer um acolhimento por telefone, e tu também pode procurar no site do Conselho Federal de Psicologia, o registro dos profissionais que estão fazendo atendimento online, assim, tu pode cuidar da tua saúde mental sem sair de casa, né, tu pode te cuidar, estar estando protegido do coronavírus, e tendo esse espaço pra ti, de poder olhar pra isso, e receber um apoio profissional especializado. Tá bem? Eu espero que tenha sido útil, eu fico à disposição pra qualquer dúvida, né, enfim, se alguém quiser pedir algum material, conversar, né, esclarecer qualquer questão. Muito obrigada, e uma boa semana a todos. E aí